O que é um experimento? Um experimento? E se eu te pedir pra fazer uma coisinha? Tem alguém que não deveria estar nesse trem? Você só precisa encontrá-lo. Tem até a próxima parada pra decidir. Não conte a ninguém sobre essa oferta. Eu não vou fazer isso. Não me faça machucar alguém que você ama. Não te venha. Nem imagina quem está enfrentando. Eles vão matar você, sua família e tudo nesse trem. Se quiser viver, é bom parar esse maldito trem agora. O Passageiro Quinta nos Cinemas Hi there, so did you like the video? Well, stay with me as I have a bonus movie fact for you. Now, according to bodycounts.com, which counts only on-screen killings, not characters killed in planet explosions. The movies with the largest bodycounts are The Lord of the Rings Return of the King with 836, Kingdom of Heaven with 619, 300 with 600, Troy with 572, and The Last Samurai with 558. Have you seen all these movies? Did you know there were that many killings? Let me know in the comments below. And remember, we publish new videos every day, so be sure to subscribe for more great content. See you next time!